Bem-vindos a mais um Dicas em Família 013. Nossa dica de hoje pra vocês é Cooks, super prático e delicioso. Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa receitinha do Cooks colocando 3 colheres bem cheias de manteiga, 240 gramas de açúcar e um ovo. Aí nós vamos misturar bem, não tem problema que a manteiga seja gelada, a única questão é que demora um pouquinho mais pra estar misturando. Eu já misturei bem aqui pessoal, aqui eu tenho, agora vou entrar com os ingredientes secos, aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento, uma pitada de sal e uma colher de chá de fermento para bolo. Agora a gente vai misturar essa massinha toda, até ela ficar bem homogênea. Você consegue misturar ela com a colher mesmo. Você vê, ela não fica uma massinha muito dura não. Eu já misturei bem, agora eu vou estar colocando aqui uma colherzinha de chá de essência de baunilha. É opcional, mas eu garanto pra vocês que dá um saborzinho bem gostoso. Por último aqui eu vou estar adicionando as gotinhas de chocolate. Se você não encontrar as gotinhas não tem problema, você pode colocar chocolatinho picado. Vamos misturar tudo assim para pegar bem na massa. Prontinho, agora eu vou estar passando para uma assadeira. Vou pegando aqui com uma colher e vou fazendo bolinhas. Você não precisa untar que ele já tem a manteiguinha, já está bem untadinho. Não vai grudar. Você coloca espaçadinho um do outro porque ele vai descer, então vai esparramar. Eu já coloquei aqui na forminha. Eu separei alguns chocolatinhos para colocar aqui por cima para dar um acabamentozinho. E vamos levar para assar. Meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar de 15 a 25 minutinhos. A gente vai acompanhando, se você ver que está dourando, você já tira. Cada forno tem uma potência diferente da outra. Pessoal, nossos cookies já saíram do forno. Ficou 25 minutos no meu forno. Olha só como fica super bonitinho. Eu falei que ele ia dar uma descidinha. Ó, atrás fica um pouquinho mais douradinho. Mas aí você, se quiser tirar um pouquinho antes, tira. Eu gosto ele assim, mais douradinho. Ele está super quentinho, vou esperar esfriar um pouquinho. Daqui a pouco eu parto um para vocês. A minha receitinha rendeu 20 cookies. Eu tenho mais uma fornada no forno que não coube tudo. E daí eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar por dentro. Ó pessoal, vou abrir aqui um para vocês ver como é que ficou. Ele ainda está um pouco quentinho. Mas olha como fica super recheado por dentro. A gente já provou aqui em casa. Fica muito gostoso. Super facinho. Você tem um cookie delicioso. Que vocês vão adorar. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Para curtir uma dica nova todas as segundas, quartas e sextas. E deixe seu like que me ajuda bastante. Tchau, tchau e até a nossa próxima dica. Tchau. Tchau.